A gente vai virar o relógio pra 7h21, vem pra cá porque hoje é segunda-feira e a gente vai mudar de assunto, eu vou falar de emprego. Atenção porque segunda-feira é aquele dia que é chave, né? O Cine da Capital tá oferecendo 60 vagas de emprego nessa segunda-feira, aliás, tem mais de 60 vagas. Everton Corrêa vai chegar agora detalhando pra gente. Bom dia! Oi, Anne, bom dia a você e a todos. A gente começa essa segunda-feira já mostrando as pessoas que estão em busca de um lugar no mercado de trabalho. Estamos no Cine JP, que fica aqui na Cardos Vieira, número 85. E por aqui são 60 vagas de emprego. A fila já tá grande logo cedo. Ainda não abriram os portões. Na época que começa a funcionar, às 8 horas da manhã vai até 14. Funcionamento aqui. E tem vagas como cozinheira, manicure, também tem pra motorista. E a gente destaca também uma dessas vagas, que inclusive já tem entrevista marcada pra amanhã, que é a fiscal de terminal. São duas vagas, exigem ensino médio. A gente sempre lembra o que é necessário pra trazer aqui, pra poder fazer o cadastro. CPF, RG, comprovante de residência, título de eleitor. Também é importante trazer o currículo pra comprovar também as experiências profissionais. Faz aqueles certificados dos custos que já dá aquela força importante dentro desse cadastro. Vamos tentar falar com algumas pessoas, pra poder saber quais são as pretensões delas, o que elas estão querendo de oferta de emprego. Vamos tentar falar com alguém aqui. Bom dia. Tá tentando vaga de emprego pra qual oferta? Tá tentando pra quê? Pra predeiro. Você já trabalhou na área? Já. Experiência de quanto tempo? Dois anos e meio. E quem quiser em casa, de repente, algum empregador quiser entrar em contato com o senhor, oferecer uma vaga, como é que faz? Entra em contato com o senhor, como? É pelo telefone 988-24-9379. O nome do senhor? É Sérgio. A gente repete o número pra ficar mais fixo, pra o empregador. 988-24-9379. Então, Sérgio, obrigado, boa sorte, viu? E a fila é extensa, a gente consegue perceber que vai até o finalzinho mesmo. Algumas pessoas têm vergonha de aparecer na televisão, não querem aparecer, mas a gente reforça, então, que o atendimento aqui na Cardoso Vieira, no bairro do Varadouro, no Cine JP, é até as 14 horas, tá bom? Então, lembrando pra você, trazer CPF, RG, comprovante de residência, título de eleitor, o currículo também e o comprovante de cursos. Volto com você, Anny Gomes. Valeu, Everton. Agora, deixa eu destacar uma coisa aqui, o Everton vai concordar comigo. Tá todo mundo precisando de emprego, rapaz, aparece uma oportunidade dessa pra você falar que quer trabalhar e o povo dá as costas com vergonha. Não tem vergonha não, como é que você vai chegar na frente lá do seu futuro patrão e dizer, ó, tô precisando trabalhar, sei fazer isso, sei fazer aquilo. Ele tem que mostrar mesmo, né, vergonha não, tá na fila do emprego não. Todo mundo um dia aqui, ó, vai tá nessa fila aí precisando, porque é a lei da vida, é o retorno, é normal. Agora, aproveita a oportunidade, tanto que a gente tá dando, quanto que o Cine tá dando, tá? Então, vai lá, não tem vergonha de ir, de aparecer, de buscar emprego não. E lembra do recado que o Everton falou, de levar todos os seus documentos. A gente que acompanha aí, sempre tá acompanhando essa rotina do Cine, volta e meia encontra vários casos de pessoas que até se encaixam em algumas vagas, mas perdem a oportunidade lá na hora, porque não levaram os documentos, não apresentaram um comprovante de residência. Então, não dá pra dar esse vacilo, ainda mais nos dias de hoje, né? Cine tá aberto o dia inteiro, até 5 horas da tarde, não fecha pro almoço. Essa é a dica que a gente te dá nessa segunda-feira pra você recomeçar e vai dar tudo certo, combinado? Agora, sem vergonha de aparecer e de se mostrar, porque aí, aí não dá, né, meu povo? Cine tá aberto.